Yes! Nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo um site que dá oportunidade para você criar seu design sem saber nada de gráfico e para vender no outro site por muito dinheiro, muito mesmo. Vamos lá? Não vou falar muito, mas antes de eu começar o vídeo eu quero convidar vocês a se inscrever no canal, deixar seu comentário, deixar seu like para que mais pessoas podem ver nossos vídeos. Vamos lá? Nome do site. Ok, vou abrir um Google. Nosso amigo Google. Yes! O nome do site é Flaticon. Flaticon. Inglês, ok? Flaticon. Let's go. Ok, aqui está o site. Ok? Esse site ele vai ajudar você a criar design com emojis. Emojis, o inglês que é Smiles, ok? Vamos ver como funciona. Ok? O que você vai tentar fazer? Primeira coisa que você vai fazer, você vai criar sua conta nesse site. Eu vou deixar o link debaixo do vídeo e você pode entrar nesse link, ok? Ok? É Flaticon. Você vai fazer registro. Vou traduzir em português para ficar mais fácil para vocês. Ok? Então, registro português. Você clica aqui. Ele vai dar várias opções. Exemplo, no meu caso eu vou fazer conexão, vou escrever com meu conto Google, meu amigo Google. Pronto. Já estou conectando. Ele já puxa todas as minhas informações do meu conto, da minha conta Gmail, ok? O que você vai tentar fazer? Ao chegar aqui, você vai descer de baixo. Vai descer, vai descer, vai descer, vai descer. E você vai clicar lá. Gerador de padrões. Gerador de padrões. Você clica aqui, ok? Aqui. Aqui. Aqui, ok? Você clica. Ao clicar, ele abre essa página para você. Vamos começar. Let's go! Continua com estas etampas simples e criar design incríveis. Passou um. Você pesquisa o nome de cores que você quer e você escolhe na área de trabalho. Passou dois. Você pode alterar o tamanho, a cor e o fundo. Seja criativo. Você vai usar sua inteligência. Não precisa copiar o que eu vou fazer aqui. Você também pode usar seus conhecimentos, sua inteligência para criar algo novo para vender, ok? E passou três. Faça o download do seu design no formato tamanho que você prefira. Vou voltar de novo. Vou abrir de novo o site. Google é... O nome do site é Flight Camp. Flight Camp. Ok? Abre aqui. Você pode ver. Nossa, ele já está conectando de novo na minha conta. Mas não é isso que eu quero. Vou desconectar. Porque eu quero mostrar algo para vocês. Vou sair. Ao entrar nessa página, ele mostrar para você. Você tem 3 milhões... 1.665 ícones de graça. Talvez tenha algumas deles que tenham uma funcionalidade bem avançada, que são novos e vai pedir para você pagar. Mas... 80% são de graça. E você pode ir PNG, SVG, EPS, PSD, qualquer formato, certo? Ok. Estou aqui agora. Você vai vir aqui na barra de pesquisa. Exemplo. Eu quero criar um design sobre amor. Amor. Eu clico amor. Vamos ver. Vou actualizar a página de novo. Parece que é porque eu vou deixar em inglês para ficar. Let's read love. Ok? Ok. Love Enormous. Eu vou pegar esse cara. Vou pegar esse cara. Infelizmente, eles são de tipo pago. O que a gente vai fazer? Nós vamos usar de uma outra forma. Vamos. Ok. A gente está num momento, tem muitas tristezas. Vou pegar esse cara de tristeza. Eu clico nele. Vou pegar de convite. Cara que está usando máscara. Certo? Exemplo. Se eu clicar aqui nesse cara, ele me dá a opção. Eu posso... Augmentar o tamanho. Olha. Que sensacional. Eu consigo aumentar o tamanho. Se eu quero adicionar uma tristeza. Exemplo. Esse cara também. Eu clico. Nesse cara. Ele adiciona também. Olha. Eu consegui diminuir. Cara. Pronto. Vou deixar assim. E agora, eu quero um background. Vou dar um... Olha. Eu posso mudar o background dele. Da forma que eu quero. Certo? Bom. Ao terminar esse design, eu posso só clicar aqui para baixar. Qual formato eu quero. Exemplo. SVG. O PNG mesmo. Os size. Olha que sensacional. Todo de graça. Baixei já. Agora. Agora, eu não quero criar design. Eu quero usar uma funcionalidade de randômica. Para gerar um design randômico. Sem eu faço nada. Eu clicar aqui. Esse cara. Random Partner. Ele gera um design. Eu não gosto desse design. Eu clico de novo. Ele gera um outro. Agora, eu gosto desse cara. Vou dar um background nele. Olha. Olha que sensacional. É fácil. Simples. Agora, eu faço o quê? É isso que eu quero. Vou salvar. Certo? Agora, você pode usar seu assozinho. Para montar qualquer design que você quiser. Nós estamos usando emojis. Ok? Agora, nós vamos ver um site que nome 99. 99 design. Vamos no Google. Escreve aí. 99 design. Esse cara. Esse site. 99design.com.br. Vou deixar o link também na descrição. Esse site. É um site finance. Que você vai conseguir vender. Essas imagens. Vou clicar aqui. Eu já estou logado. Vou deslogar. Para ensinar você. Passo. Passo. Let's go. Ok? Vamos. 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 Vou mostrar para você a página principal. Quando você entrar. Onde você vai chegar. Ok? Quando você chegar aqui. O que você vai tentar fazer? Você vai descer. Você vai descer. Você vai descer. Ao chegar no final. Você vai escolher. Become a designer. Significa em português. Vou traduzir para você. Seja um designer. Clicar aqui. Pau. Ao clicar aqui. Ele pede. Começa a sua carreira. De freelancer. Como freelancer. Você vai tentar aplicar. Você vai clicar aqui. Aplicar agora. Apply now. Ok? Você vai digitar seu endereço. Sua senha. Você vai escolher. Você vai escolher. Sou designer. Ok? Você vai colocar um nome de usuário. Para mostrar lá na sua página. E você vai aceitar a política do site. Você vai fazer registro. Ao fazer isso. Você já está logado. Ao fazer isso. Você vai já redirecionar para alugar. E você vai precisar confirmar o e-mail que você coloca. No meu caso. Eu já tenho uma conta. Ok? Só vou conectar. Certo? Então. Quando você chegar aqui. Você vai precisar agora. Vou traduzir de novo. Para ficar mais legal. Para vocês entenderem. Quando você chegar aqui. Exemplo. Essa é a minha conta. Já está tudo bonitinho. Não estou ganhando nada. Porque eu criei hoje. E você vai precisar adicionar seus trabalhos. Exemplo. Você pode criar um projeto. Nion Project. Você pode fornecer um endereço. Descrição do projeto. Dar um título. Descrever. Criar. E aqui. Você adiciona. As imagens. Exemplo. Eu não fiz dois. Esse é o primeiro. Eu posso convidar. Uma pessoa. Com esse projeto. Mas se não. Eu posso. Apenas. Vem aqui. Bom. Primeiramente. Vamos ver. Quanto. Nós podemos ganhar. Ok. Vamos ver. Quando nós podemos ganhar. Olha aqui. Se você. É um bronze. Você não é um cara profissional. Você pode. Exemplo. Cada 30 designs que você vende. Nesse site. Você ganha. 299 dólares. E 100% garante. De devolução do dinheiro. Ok. Propriedade total. De direitos. Autorais. Você não pode copiar. De outras pessoas. Você vai fazer. A mesma coisa que eu fiz. Você vai gerar. Seus designs. E vai vir nesse site. Para vender. Ok. E. Somente designer de nível. Médio superior. Só esse cara que ganha. 809. 8099 dólares. Você não. Mas você só conseguir. Esses dois. Bronze e prata. Então. Você pode ganhar. Até. 499 dólares. Ao vender. 60 designs. Ok. E você pode. Iniciar aqui. Para você. Começar. A colocar. Seus. Designs. Então. É simples. É fácil. Para você. Ganhar assim. Mas. Não para aqui. Tem um outro site. Ok. Estou procurando. Tem um outro site. Que nome. Vou lá no Google. Que nome. Fiverr. Fiverr. Esse site. Também. Ele é um site. Freelance. Você. Pode. Criar sua conta. Para que você. Vende. Seus designs. É simples. É fácil. Só você. Seguir. Os passos. Você. Lê. Tudo que está escrito. No site. E você. Aplica. Seus designs. E. Quando você. Começar a vender. Você vai. Começar a ganhar. Dinheiro. Então. Se você. Gosta o vídeo. Deixa seu like. Deixa seu comentário. Compartilhar com mais pessoas. E fala no comentário. Qual assunto. Que você gostaria. Que eu falo para vocês. Até lá. Com mais um vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.